Muitas tecnologias baseadas em lasers, ultrassons ou infravermelhos têm sido testadas um pouco por todo o mundo para ajudar os cegos e as pessoas com visibilidade limitada a andar sem necessitarem de ajuda. Esta tecnologia, Smart Assist System for Blind People, em português, qualquer coisa como o Sistema de Ajuda Inteligente para Pessoas Cegas, foi criada por estudantes palestinos do Politécnico de Ebron, na Cisjordânia. É um género de colete inteligente. Integra sensores para detectar obstáculos. O utilizador é alertado através de vibrações e orientado por votos gravadas. Esta é talvez a melhor alternativa à pareta que habitualmente usamos no nosso dia a dia. O colete diz-nos se os obstáculos estão à nossa direita, à esquerda ou em frente. É de facto muito bom. O portador do colete pode seguir as vozes de comando deste Sistema de Ajuda Inteligente, através de auriculares ligados ao colete. O sistema integra também um alerta sonoro para informar o utilizador do estado da bateria, antes de mudar para o modo económico e retardar o descarregamento total. Os estudantes foram capazes de desenhar e concretizar este projeto, apesar dos escassos recursos. Este projeto ainda precisa de maior desenvolvimento, com maior apoio financeiro e motivacional. requer algum apoio de instituições e eventuais patrocinadoras. Um dos objetivos deste projeto, defender estes jovens inventores palestinianos, é a melhor integração dos cegos na sociedade atual e tornar a vida destas pessoas um pouco mais fácil. A farinha do colete. A farinha região do colete. Pro Pandemie.